Olá, o Estação Cultura está no ar e o programa de hoje começa com música ao vivo com o cantor e compositor Felipe Mello. Vamos lá? Um mundo louco pra me escutar E as frases correm pra se esconder Falar da vida e felicidade Poder voar sem sair do chão Saber usar da cumplicidade Arder nas chamas dessa paixão Há de ser um som assim E de ter um dom, enfim Encontrar a paz após o fim Tudo segue além de mim Repalar o som da minha guitarra Pra ouvir a voz dessa liberdade Perder o medo das duras garras Que ferem fundo minhas vaidades Estou feito um blues de antigamente Tento vencer meus preconceitos Pra ter raiz Vamos plantar sementes E ver a terra nos cobrar os seus direitos Há de ser um som assim E de ter um dom, enfim Encontrar a paz após o fim Tudo segue além de mim E de ter um dom, enfim E de ter um dom, enfim E de ter um dom, enfim Encontrar a paz após o fim Tudo segue além de mim E de ter um dom, enfim E de ter um dom, enfim E a música ao vivo de hoje é com Felipe Melo Ele que está lançando o seu primeiro álbum Chamado Som da Paisagem Que entrega o projeto Aeroflip Ele está aqui acompanhado do percussionista Jari Melo Tudo bem? Tudo bom Está aqui saindo o primeiro álbum individual Você que tem já uma trajetória super construída Foi vocalista da Doidivanas e outros projetos Exatamente Esse trabalho envolveu uns 3 a 4 anos de produção E na verdade é uma compilação de músicas Que eu tinha já nessa trajetória Tem algumas mais antigas Outras mais recentes Compostas especialmente para o trabalho E daí sintetiza o Som da Paisagem Esse primeiro trabalho Um trabalho autoral E buscando novos voos Como é que foi todo esse processo de produção do disco? Porque a primeira linha, claro, da seleção do repertório E depois você teve que partir para convidar os seus amigos Também para estar participando Em que estúdio foi gravado? Perfeitamente Na verdade, no início do processo Eu tinha uma ideia com relação à sonoridade dele E o contexto em si A textura de som bem mais enxuta Do que se tornou o resultado do álbum À medida que eu fui gravando as guias Ele praticamente começou Da maneira que eu componho Com voz e violão E à medida que o processo foi avançando De gravação Eu fui ampliando E chamando amigos Desse tempo de caminhada na música E fui agregando E acredito que teve um resultado bem interessante E o projeto Aeroflip Qual é que é o conceito do projeto? A ideia é para unir outras manifestações de arte também Hoje o foco é a música O termo Aeroflip nomeava uma coluna Que eu tinha em uma revista de circulação regional Lá na região de Cruz Alto, onde eu resido E foi uns dois anos Praticamente eu tinha uma coluna de cultura Eu chamei ela de Aeroflip Aero em função da transparência De ser algo puro E bem sincero E o flip No sentido da guinada Da mudança de direção Então eu nomeei essa coluna na oportunidade Então eu já trabalhava mais com textos Gostei de escrever também E nessa página eu tratava de vários assuntos Então eu quero agregar outras formas de arte Também ao decorrer do avanço Do Aeroflip Hoje na música que eu Acho que sei fazer um pouquinho melhor Legal Felipe, vamos lá Os teus sites Onde é que o pessoal pode encontrar Alguma coisa sobre o teu trabalho Algumas músicas podem ser ouvidas no Soundcloud O site é www.aeroflip.eu Lá o disco pode ser ouvido na íntegra E nas próximas semanas vai estar disponível para download Gratuito também No site aeroflip.eu Lá tem todas as informações do trabalho Os músicos que participaram Das gravações, fotos, releases E também tem a página do projeto Aeroflip lá no Facebook Exatamente Bom, vamos à segunda canção? Pode ser Dois polos Dois polos Entre um sonho e uma canção Entre o ovo ou de então Entre as folhas no jardim Ou as que ainda vão cair Será que não se tem mais nada pra contar? Ou será que tudo é dito em um olhar? Então por que mudar? Então por que mudar? Entre um navio ou um avião Entre o outono ou um verão Entre um velho dicionário Ou um aurélio ampliado Entre o impulso de tudo que é novo Entre o impulso de tudo que é novo Ou um tranquilo abraço de amor Um descuido e venço o acaso Um testamento inesperado Será que não se tem mais nada pra contar? Ou será que tudo é dito em um olhar? Então por que mudar? Então por que mudar? Então por que mudar? Entre um sonho e uma canção Entre o novo ou de então Entre as folhas no jardim Ou as que ainda vão cair Será que não se tem mais nada pra contar? Ou será que tudo é dito em um olhar? Então por que mudar? Então por que mudar? Então por que mudar? O próximo fim de semana chegar Ainda é melhor esperar Chegar Ainda é melhor esperar O próximo fim de semana chegar Ainda é melhor esperar Chegar Chegar Felipe, eu convido vocês a ficarem aqui com a gente Voltar no segundo bloco com mais uma música E agora nós vamos conferir as dicas da Agenda Cultural Seguem cartazes até domingo Na Casa de Cultura Mário Quintana O Festival de Cinema Chinês Sempre às 19h com entrada franca Serão exibidas obras significativas da produção do país Isso não é o meu pai Isso não é o meu pai A sala PF Gastal continua com sua programação de aniversário de 15 anos Uma das atrações é o filme Os Dias com Ele Em que a diretora Maria Clara Escobar busca acessar as memórias do pai O final de semana conta ainda com exibições raras E uma sessão surpresa no domingo No último fim de semana do Festival Palco Giratório Um dos destaques é a peça paraibana O Deus da Fortuna A narrativa se passa na China Imperial Em que um proprietário de terras endividado Vem de sua filha e tem uma visão de Deus O espetáculo pode ser visto amanhã às 21h Na Casa Cultural Tony Petschold De minha imaterial presença Ainda não tem uma visão de Deus da Fortuna Ainda não tem uma visão de Deus